Vou trazer só algumas orientações, informações rápidas, queridos. Só passando um pouquinho aqui a nossa programação. Deixa eu só abrir aqui, para mim está longe. Então, vamos lá. A gente está dando início agora ao nosso evento. A gente começa, daqui a pouco, com a primeira palestra, já falando desse novo material da cultura cristã. Teremos ali, por volta das 10h30, 10h40, um coffee break, rapidinho, 20 minutos, só para a gente manter as nossas forças, para continuar seguindo ao longo de todo o dia. Às 11h, a gente inicia com a segunda palestra, tratando da centralidade de Cristo. Então, a primeira palestra vai ser ministrada pela irmã Márcia. A segunda palestra, pela irmã Flaviane. A gente avança até meio de 30h. Vamos servir um almoço aqui na própria igreja, para a gente não perder o foco. Então, a gente vai conseguir otimizar a questão de tempo. 1h30, a gente está voltando para as nossas atividades. E, a partir do período da tarde, a gente começa já numa nova dinâmica, onde a gente vai dividir o grupo em duas partes. Uma primeira parte, apesar de a gente ter perguntado para vocês qual a faixa etária, para vocês terem mais interesse para ouvir uma palestra, a gente vai possibilitar que todos tenham a possibilidade de ouvir as duas. Então, a gente vai contar com a irmã Márcia e Roberta, onde uma vai conduzir um grupo para a faixa etária de 0 a 6, e a outra de 7 a 11. A gente faz um novo coffee break ali no meio da tarde, por volta de 3h30. E, às 16h, a gente inverte. O grupo que estava de 0 a 6 passa para de 7 a 11. Quem estava de 7 a 11 passa para 0 a 6. Se Deus assim permitir, às 18h, a gente vai estar encerrando o nosso evento. Então, trazendo aqui algumas informações complementares. Caso vocês queiram beber uma água, ir ao banheiro, nós temos logo a saída aqui à esquerda, dois banheiros, e também bebedouro, ou também, se estiver ocupado, a gente tem nos andares de cima, no próximo andar, o banheiro feminino, no segundo, o banheiro masculino, ou então, aqui no salão, também temos banheiro e água. Três pontos, vocês fiquem à vontade. Eu vou chamar aqui o nosso pastor Robson, o pastor auxiliar aqui da igreja, já justificando que o nosso pastor principal, o reverendo Fábio Henrique, ele estava no congresso, assim como o pastor Robson, o congresso da Fiel. O pastor Correio chegou um pouquinho antes, o pastor Fábio chegou hoje à noite. Então, ele vai estar com a gente aqui só amanhã. Então, vou passar aqui o microfone para o pastor, também saudar a igreja e trazer uma palavra para a gente. Bom dia, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos dar aqui, mais uma vez, as boas-vindas a todos vocês, em nome do conselho da igreja. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês, que se dispõe a trabalhar nesse ministério tão importante. E, rapidamente, como eu vi que tem um tempinho bem curto ali, né, meu irmão? Eu gostaria de ler um texto com vocês e orar, dando aqui essa abertura aqui, como o nosso irmão Everson falou. Vou sair um pouquinho do trivial. Geralmente, lê-se muito Deuteronômio, Seis e tudo mais. E eu gostaria de ler um texto que também não foge do padrão, mas a gente ouve com menos frequência. Segundo Timóteo 3, verso 14 e 15. Segundo a carta de Paula Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, desde a sua infância, foi instruído na palavra do Senhor, foi instruído nas Escrituras Sagradas. Claro, tem o contexto familiar, e isso também deve ser abordado, porque ele foi instruído, primeiro, por sua mãe Eunice, por sua avó Lloyd, cresceu nesse ambiente, mas é claro que a igreja também é um local em que nós aprendemos, e que todos nós temos também esse privilégio de trabalhar nessa obra de ensinar uns aos outros, sobretudo, as nossas crianças. Então, assim como Timóteo cresceu aprendendo a palavra do Senhor, aprendendo sobre a centralidade de Cristo nas Escrituras, assim também as nossas crianças precisam aprender Cristo nas Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, o Senhor Jesus está ali presente, primeiro, por sombras, por promessa, mas depois, de fato, encarnado, vindo a este mundo, e agora, nós vivemos essa realidade, Cristo veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e esperamos a sua segunda vinda, assim como nós dizemos que cremos, assim nós precisamos ensinar. então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender o quão é importante ensinarmos, não somente para as nossas crianças, mas até mesmo para os adultos, a centralidade de Cristo nas Escrituras, a centralidade de Cristo na nossa vida, e que assim possamos viver e ensinar para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor em oração, e nós queremos, em nome do Senhor Jesus, colocar as nossas vidas diante da Tua presença, e pedindo ao Senhor que os nossos corações estejam abertos e atentos a tudo aquilo que for ensinado neste lugar. Que o Senhor abençoe as nossas irmãs, a irmã Márcia, a irmã Roberta, a irmã Flaviane, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, usando-as, oh Deus, com graça e misericórdia, e aqui, oh Deus, todos nós que estamos aqui participando deste curso, participando deste momento, que o Senhor, oh Pai, também nos ensine, para que possamos entender com clareza, quão grande é este propósito, este ministério, e quão grande, oh Deus, é esta mensagem, Cristo nas Escrituras, a centralidade de Cristo no nosso viver. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o Teu povo aqui presente, é assim que oramos. Amém. Eu chamo para estar conosco aqui à frente a nossa irmã Márcia Barbucci, fez uma viagenzinha longa, saiu lá de Ponta Grossa, saiu na terça-feira, chegou ontem? Não, ela saiu ontem mesmo. Ela saiu ontem mesmo, mas teve que dar uma pingada ali em Campinas, e chegou ontem à noite. E a gente louva a Deus pela vida da Márcia, Márcia é a editora assistente ali na Cultura Cristã, conhece bem tudo que ela vai falar aqui hoje, a gente louva a Deus, vamos orar pela vida dela, eu vou deixar ela se apresentar com mais detalhes. Pai querido, Deus de amor, obrigado Deus mais uma vez, obrigado Senhor por esse momento, obrigado Deus pela vida da nossa irmã Márcia, que tem dedicado tempo, dedicado todo o seu vigor em função da sua obra, nós oramos Deus para que o Senhor use a vida dela, continue usando, que ela fale aqui ao seu povo, trazendo essa boa informação que a gente precisa ouvir, Pai. Derrama a tua graça sobre nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Como o Eberson falou, eu sou editora assistente da Cultura Cristã, o pessoal mais antigo vai lembrar mais o nome Casa Editora Presbiteriana. E há 15 anos eu sou editora assistente e responsável pelo material infantil juvenil, então Escola Dominical, EBF, material de culto para as crianças. Roberta e eu já temos uma caminhada como autoras, vamos assim, falar no baixo uns 25 anos, mas não tem mais, tem mais, Roberta, tem mais. É porque a gente começou adolescente. E tem sido assim uma benção, sabe? Não somente poder trabalhar nisso, mas ter esse contato, porque produzir um material para a nossa igreja das diferentes regiões desse Brasil tem sido realmente uma benção. não estava no script, gente, mas quando o pessoal aqui da primeira chegou com essa blusa maravilhosa sobre... da UCP, né? No princípio, criou Deus, eu lembrei desse livro da nossa editora que eu sou muito fã. Então, já vou fazer aqui um plim-plim, né? Mas é porque, gente, ele é muito bacana. Não sei se vocês lá conhecem, então já fica o grande livro da criação de Deus. Gente, você explicar para a criança os seis dias da criação numa perspectiva da ciência. Isso aqui é tão essencial, porque a criança precisa ver que o nosso Deus é o Deus que criou as leis naturais. E o que rege isso não é a natureza, mas é o nosso Deus criador. Então, fica aí a dica que vocês me inspiraram, turma da UCP, da primeira. Mas, já que eu já estou nisso aqui, já vou falando, muitas pessoas não conhecem o nosso material para culto com as crianças. Então, nós temos crianças adoram a Deus. Se você depois quiser ver aqui, só um detalhe, o pessoal logo que vem é assim, Márcia, vocês estão vendendo material? Não, gente. Não é a nossa praia, mas o que vocês conhecerem podem ver lá no nosso site, tá ok? Crianças Adoram a Deus. Nós temos três volumes, é um material para o ano inteiro para o culto com as crianças. E tem também os materiais de EBF. Eu até tenho mais, depois eu vou deixar aqui à tarde. Essa é uma das nossas EBFs, Segredo do Chefe. Já tem uma irmã ali, já conhece, beleza. Nós temos, acho que hoje, acho que nós temos sete EBFs, porque algumas já esgotaram. Mas fica aí a dica. Bom, mas vamos lá, porque o nosso papo hoje é sobre o currículo. Quando a gente fala em currículo, em geral, a gente não pensa na escola dominical. A gente pensa mais em escrever o nosso currículo. Ah, eu quero um emprego. Então, eu tenho o meu currículo Viter. Eu vou lá, mostro o que eu quero, quais são as minhas pretensões salariais e tudo. Em geral, é isso. Mas tem a ver, porque currículo tem a ver com carreira. currículo também tem a ver com formação. Você coloca no seu currículo qual é a sua formação. E, se a gente unir esses dois, a gente percebe que o currículo nosso, ou seja, quando pensamos no material que a criança vai receber desde o maternal e que vai toda a parte da infância, adolescência, juventude, a vida adulta, já também a terceira idade, é a formação do caráter cristão na nossa vida. Janaína Mourão, que é uma pedagoga, ela diz que currículo, isso é uma frase bem resumida, mas que mostra bastante. Currículo é todo esforço pedagógico para educar e informar o ser humano. Então, a ideia que a gente tem que currículo é somente as revistas, não. Currículo é muito mais amplo. É essa nossa experiência que a gente passa para os nossos alunos, é a experiência que eles têm em sala de aula e fora dela. Então, currículo é muito mais amplo do que a gente pensar simplesmente no material que a gente vai preparar para dar aula. Isso é o que é o currículo. E para que ele serve? O currículo mostra a intenção, o caminho, onde eu quero chegar, que aluno eu quero formar. Ele vai atuar onde? Porque, muitas vezes, o currículo parece... Nosso estudo na Escola Dominical, a nossa vida está ali, representando a questão dessa órbita, é como se a nossa vida estivesse ali no centro e o currículo e a Escola Dominical estivessem orbitando, assim, no sentido, está lá e eu aqui. Não está integrado. Porque, às vezes, comunicamos coisas que não é aquilo que realmente faz sentido. Você fala, espera aí, Márcia, mas é a Bíblia? Sim, mas a aplicação dela. Como que eu vivo isso? O currículo precisa integrar. Não é somente um assunto, olha, é bom você saber. É saber para viver. O currículo tem essa ideia. O pastor comentou, citou o Deuteronômio 6, quando a Bíblia fala inculcar, que é o que nós queremos que os nossos alunos recebam, nossos filhos e alunos, inculcar da ideia de repetição, da ideia quando você vai afiar a faca, já viu, o pessoal afiando a faca, passando lá, vai e volta, vai e volta. Essa é a ideia. O currículo, ele precisa ter essa ideia da repetição e também da vivência prática, e não ficar orbitando enquanto a minha vida está se passando. A gente precisa integrar. O nosso relacionamento com Deus vai influenciar naquilo que aprendemos, ensinamos, os nossos relacionamentos em família, amigos, trabalho, carreira, lazer, tudo junto. Não simplesmente, então, aqui eu venho na escola dominical para aprender, na segunda-feira eu vivo como se eu não tivesse aprendido. Então, essa é a ideia do currículo. É a integração, não somente das coisas que têm a ver com a minha mente, mas com a minha vida. Então, é nessa perspectiva perspectiva que a gente tem o currículo Cultura Cristã Kids. E, todo o nosso currículo, nós temos as distinções dele. Quando eu falo distinções, é a linha mestre, é aquilo que, quando nós, autoras, eu sou editora, mas também atuo como autora, como editora também eu pego, será que está tudo ali? Isso é o nosso chefe, o nosso editor-chefe, Reverendo Cláudio Marra, ele fica batalhando muito nisso. Eu quero mostrar para vocês. A primeira distinção, infalível, o nosso fundamento é a escritura. Podemos usar, logicamente, excelentes autores. Flaviane vai mostrar aqui excelentes autores, mas tem que estar embasado na palavra. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz o material, tem toda, primeiro, uma edição, a parte teológica, pedagógica e tal, e depois tem... A Roberta também, editou o MQV Kids, Júnior, aliás, a gente tem essa preocupação, mas, ainda assim, passa para um pastor, que é o Reverendo Eduardo, ou o próprio Cláudio Marra, e eles fazem toda a revisão de novo teológica, porque é um fundamento bíblico. E, na nossa visão reformada. Por isso, que também seguimos nossos símbolos de fé, confissão de fé de Westminster e o Breve Catecismo. E é interessante, nesse novo currículo, todas as lições, sem exceção, todas, a gente faz um link com o catecismo. Com os pequenininhos, a gente usa esse livreto, Meu Catecismo de Doutrina Cristã, que é o Breve Catecismo, mas numa linguagem mais fácil para as crianças. A partir de sete anos, já usamos o Breve Catecismo. Um detalhe, não é que a gente vai ensinar o catecismo. Acreditamos que o catecismo pode e deve ser ensinado em casa, ele foi feito com esse propósito, e também em sociedades internas. O que nós fazemos é um link. Então, se, por exemplo, eu vou falar sobre Gênesis 3, que é a queda, eu vou ver lá no catecismo o que é pecado. Então, nós mostramos isso para as crianças. Além disso, temos o catecismo card, ele está pronto, mas ainda não foi para a gráfica, por algumas questões. Mas tem um ou outro cartão, já está no nosso Instagram da editora. Mas a ideia é a criança ter, vai ter a pergunta na frente e a resposta atrás, feito pelo pastor André, que tem uma tirinha muito joia, não sei quantos aqui conhecem, Entendendo o Tom. Alguns já viram, não é? Então, o reverendo André fez esses dois bonequinhos, que é a Sofia e o João. Ô, gente, é muito bonitinho a Sofia. Aqui eles estão de costas, mas, quando a gente apresenta os personagens, o João é um menino super estudioso, é aquele menino curioso. E o pessoal, quando fala com ele, você é o João? Você é o João Pé de Feijão? Ele, não. Eu prefiro o João Calvino, o João Knox, o João Discípulo. O João é fera. E a Sofia, a intensa, aquela ruivinha, que quer mil aventuras e quer realmente conhecer mais. Uma menina vívida. Então, esses dois personagens é que vão apresentar para a gente o Catecismo Card, que são as 107 perguntas do breve catecismo. E, lógico, o nosso objetivo é a glória de Deus. Não pode ser outro. Não é para demonstrar nenhum pastor, teólogo, escritor, ilustrador. É a glória dele, para nos alegrarmos nele. Porque esse é o fim principal do homem. Glorificar a Deus e se alegrar nele. E, nossa quarta distinção, nós temos uma linha mestra de Gênesis e Apocalipse, que é a história da redenção. como, progressivamente, a redenção é revelada nas Escrituras. Além disso, junto com essa questão, o nosso referencial de relacionamentos é a aliança. Nossa aliança com Deus. E a nossa aliança como corpo de Cristo. A família da aliança. Então, juntando esses dois, nós temos uma linha do tempo. que mostram as principais alianças. Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, o próprio Senhor Jesus. Essa linha do tempo, ela vai estar permeada em todas as lições também. Mesmo dos pequenininhos. Ainda que os pequenininhos não saibam cronologia, mas eles já vão vendo que existem coisas antes e depois da cruz. Aponta para Jesus. E como é que é isso? E um detalhe importante, minha gente. Bom, isso aqui é a linha do tempo, como eu falei para vocês. Todas as lições têm. E, olha que bacana, inteiramente grátis essa linha do tempo. Você pode baixar e você pode imprimir do jeito que você quiser. Tem o banner, esqueci, está ali na sala, mas vou mostrar para o pessoal na oficina. Tem o banner. O meu acho que tem 1,80m, alguma coisa de extensão. A minha filha, que mora em Belo Horizonte, já baixou, já passou para o pessoal. Eles já mandaram fazer sete. Sete banners, um para cada sala de crianças, mas aí o pastor pediu para os catecúmenos também. Porque tem muito adulto cá para nós, que está precisando estudar isso aqui. A nossa sexta distinção é a ênfase Cristo-icônica. Isso aqui, gente, eu vou deixar com a Flaviane. Cenas para o próximo capítulo. Ok? Depois do coffee break. Como que é isso? O que é essa abordagem e essa ênfase Cristo-icônica? Como que a gente vê Jesus em toda a escritura? E o nosso material, todas as lições, sem exceção, também para deixar isso muito claro para o professor e também para o aluno, para nós, autoras, é esse tópico. O que essa lição me ensina sobre Deus e me conecta a Jesus? Como? Como que a história de Jacó me conecta com Jesus? Como que Josué? Como? Passagem no Mar Vermelho. Tudo tem a ver com o Senhor Jesus e a formação da imagem dele em nós. Uma preocupação nossa é a aplicação da lição. no âmbito pessoal, familiar, eclesiástico e social. Claro, nem todas as lições vamos ter todas as quatro, mas sempre temos aplicação. E, para dar uma ênfase nisso, toda lição também tem um momento em família, que é muito da aplicação. Tem a parte no texto, a aplicação, mas esse momento é uma coisa mais prática. E aqui, gente, essencial a gente ter parceria com os pais. Hoje, de manhã cedo, a gente estava conversando sobre alguns casos onde os pais poderiam ser disciplinados. era uma outra questão. A gente estava falando de uma região no Brasil onde, por causa da imigração ilegal para os Estados Unidos, um certo presbitério pensou em disciplinar os pais cujos filhos tinham ido. Mas, se o filho é maior... Então, era a nossa conversa. Aí a Flaviane falou, mas alguns pais podiam ser disciplinados por outras coisas. Não é, gente? Porque, muitas vezes, delegam para nós uma coisa que, essencialmente, biblicamente, é a tarefa primária deles. E nós não podemos, como professores, simplesmente falar mas os pais não fazem nada. Aí os pais falam mas essa igreja tem que ter mais coisa para o meu filho. Fica aquele bar. Sabe? Cada um jogando para o lado, para o outro. Precisamos de uma parceria. No Congresso da Editora Cristã, na época da pandemia, acho que foi em 2021, eu fiz uma palestra sobre isso. Está no YouTube, lá da IPB, da editora. Parceria com os pais. Vale a pena a gente pensar nisso. Temos que trabalhar juntos. Não tem como a gente ter a formação do caráter de Cristo na vida das crianças se elas só veem o material 40, 50 minutos na escola dominical. Ok? Bom, penúltima distinção é a abrangência. Ou seja, como que eu, aquilo aplica na minha vida e eu vivo isso e muda o meu modo de pensar. É a cosmovisão cristã. Ou seja, eu tenho esse ensinamento, como que eu passo a ver o próprio Deus, o meu relacionamento com Ele, o meu relacionamento com a cultura, o meu relacionamento em família, tudo isso, é uma mudança de visão, a cosmovisão cristã. Como eu passo a ver e me relacionar a partir desse ensinamento. E o último, é lógico, somos discípulos que fomos feitos para discipular. É a nossa missão. Então, essa ênfase também, muitas lições de nós, é mostrar o nosso compromisso de levar a palavra de Deus. Sermos discípulos e discipularmos. Pegando tudo isso, o currículo cristã, o currículo cultura cristã Kids tem esse objetivo, a formação do caráter cristão na vida das crianças. Para quê? Para a glória de Deus. Ela perceber e viver isso, para termos uma igreja forte, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, vou apresentar para vocês, vamos dizer, a base bem... Bom, quando falo teórica, o pessoal tem aquela ideia que teoria é alguma coisa. Então, passa rápido. Não, gente, sem uma boa teoria, não temos uma boa prática. Precisamos desses fundamentos. Mas agora, vou mostrar para vocês como que isso se dá em cada faixa etária. Como que são as nossas revistas. Os nomes, se você já conhecia o nosso material, os nomes continuam os mesmos. As faixas etárias, quase todos. Nós temos primeiro os primeiros passos para crianças de dois e três anos. Que a gente tem os conceitos basilares, ou seja, o que ela precisa aprender de início, que é básico, para ela saber sobre Deus, sobre Jesus. Então, é um currículo que tem quatro revistas. Nós lançamos agora a primeira, até final de 2025, vamos ter lançado as quatro. Deus é criador, Deus é senhor, Jesus é salvador, e a minha resposta de adoração e serviço. Continuamos, para essa faixa etária, repetindo a lição. Então, esse domingo, por exemplo, vamos falar sobre a criação, o Deus e o criador, domingo que vem, vamos repetir isso, mas enfatizando um atributo de Deus. Por exemplo, a sua criatividade. como Ele é um Deus ordeiro. Desde pequenininho, nós estamos ensinando para as crianças, por exemplo, que a criação tem uma ordem, que Deus primeiro fez o cenário e depois Ele colocou os personagens, ou fez o habitar e os habitantes. Tudo isso, nosso Deus é o Deus de ordem, e como que isso se reflete na nossa vida. Então, linhas gerais, ao final de dois anos, nós queremos que as crianças compreendam que Deus é o Criador e Senhor, Ele cuida de tudo que ela necessita, Jesus é o Salvador, a Bíblia é a palavra de Deus, a igreja é a casa de Deus. Tendo essa base, o que a gente espera? Desenvolver nela gratidão pelo que Deus é e faz, reverência e amor à palavra de Deus e bom grado em estar na igreja. Essa é a nossa ênfase para as crianças de dois e três aninhos. Primeiros passos. Para as crianças de quatro a seis anos e de sete a nove, aqui tem a mudança. Se você já usa o nosso material, o MQV Kids, e só para você lembrar, MQV quer dizer o quê, gente? Alguém lembra? Esse povo aqui é fiado, mais que vencedores. Mais que vencedores, Kids, antes, era de sete e oito. Passamos para sete a nove. O motivo é que nós precisamos de três anos para mostrar a cronologia bíblica. Então, as crianças de quatro a seis vão ver a cronologia e de sete a nove também vão ver. Nesses três anos, elas vão ter seis revistas. Então, elas vão ver criação até chegar à Terra Prometida, aí o povo chega na Terra, aí vai ter os juízes, vão ter os reis, até Salomão. Na terceira revista, vamos terminar o Antigo Testamento, pegando o reino dividido e o exílio, a ida e o retorno. E, no terceiro ano, a gente foca no Novo Testamento. E a gente tem os princípios gerais. Para as crianças de quatro a seis anos, a gente quer que ela compreenda que todos os livros da Bíblia apontam para Cristo. Ainda que ela não vai saber minúcias, ainda que ela não vai saber que é Abraão, aí depois é Isaac, depois é Jacó, ainda que ela não grave tudo isso, mas ela já vai ter essa ideia. Tudo aponta para Jesus. Ela vai conhecer os principais personagens e acontecimentos do Antigo e do Novo Testamento. E o que a gente quer em termos de atitude? Gratidão pela salvação em Jesus, apego à palavra de Deus e prontidão para aprendê-la, necessidade de compartilhar e testemunhar Cristo. Essa é a linha geral para esse material. Como as crianças de sete a nove, elas vão ver de novo, você fala, mas vão ver de novo. Criação, queda, formação, não é chamado de Abraão? Sim, vão ver. Mas de uma forma mais aprofundada e ampliada. O que a gente quer com as crianças de sete a nove vendo a história da redenção de forma cronológica? Compreender também que todos os livros apontam para Jesus, vão conhecer os principais personagens, assim como os menores, mas vão identificar na cronologia. outra coisa, vão ser capazes de manusear os livros da Bíblia, porque elas vão vendo aos poucos de Gênesis e Apocalipse. A gente quer que essa criança, quando ela termine, se falar obadias, ela não vai pensar que alguma coisa é nem para comer nem passar no cabelo, que é um livro e que ela vai abrir rapidinho. Então, essa é a ideia. E sintetizar a história da redenção, que aos três anos ela seja capaz disso. e desenvolver a atitude de gratidão pela salvação, o apego à palavra de Deus, a prontidão a aprendê-la e também a necessidade de compartilhar e testemunhar de Cristo. Terminando a cronologia, a faixa etária, a gente tem o MQV Júnior, que agora passa a ser só de 10 e 11, os nossos pré-adolescentes. Eles, a gente quer a doutrina aplicada, ou seja, o que o credo, o que o Pai Nosso, o que o tanto que nós aprendemos dos nossos símbolos de fé, o que isso significa para a nossa vida? E a apologética, como eu defendo a minha fé? Nós precisamos muito mais de cristãos que tenham convicção do que crer. Por que crer? do que simplesmente saber o que crer. Ah, eu creio nisso, mas por quê? Como você defende? A gente quer inculcar isso bastante nos nossos pré-adolescentes. Para isso, nós vamos ter quatro revistas ao longo de dois anos. Para quem tem 10 e 11 anos. Nós já começamos o nosso material As Marcas de Deus e o Universo. São 19 lições, gente, que só pega Gênesis 1, 2, 3 e 4. O capítulo 5 aparece no finalzinho. Rapidinho. Mas ali, a base nossa está em Gênesis. Ali que a gente vê o conceito de relacionamento com Deus, pecado. Vemos também a base no que é família, trabalho, gênero, tudo isso. Depois, nós temos o Tamo Junto, que está sendo feito, já está sendo produzido, que é sobre o Pai Nosso e a armadura do cristão, a vida com Deus. Depois, o GPS, na verdade, é o terceiro, guiados pelo Senhor. Vamos trabalhar a questão de escolhas. Depois, finalizamos na contramão, que nós vamos ver a contracultura cristã. Qual é o nosso objetivo geral com essa turminha? Ao final de dois anos, a gente quer desenvolver na criança o relacionamento com Deus de forma ativa e autônoma no dia a dia. A gente quer que essa criança já tenha aquela semente, olha, eu vou fazer a minha devocional. Já não vai ser mais tanto papai e mamãe ali comigo. Eu quero desenvolver. Tenho condições disso. Esteja apta para reconhecer a verdade, defendê-la e segui-la. Não somente conhecer. Identificar falsos ensinos e rejeitá-los. E veja, a gente quer que a criança veja o mundo a partir da perspectiva cristã, que é a cosmovisão cristã. e lembrando que o nosso currículo ele é cíclico. Ou seja, quando eu termino juniores, quando eu termino aquela série de dois anos, vai voltar para a primeira revista. Fala, mas de novo? É, gente, os alunos não repetiram de ano. Quem repetiu de ano foi você, professor. A gente repete. A criança, não. Por isso, é tão necessário a gente, o máximo possível, adaptar as idades dentro dessas faixas etárias do nosso currículo. Eu tive uma reunião segunda-feira com a segunda igreja presbiteriana de Gurupi, no Tocantins. Foi online. E a gente conversou sobre isso. Que acertos podemos fazer? Ah, mas é porque aqui a turma é de 3 a 5. Eu falei, existe possibilidade de ser de 3 a 6? O ideal seria 2 e 3, mas assim, teria... Então, vamos ver, essa é uma ênfase para que a criança não repita. O professor pode repetir, mas não a criança em termos do conteúdo. Está ok? Então, vou mostrar para vocês aqui as nossas revistas, se você não viu ainda. Tem aqui, porque a gente gosta de ver na mão, não é, gente? Tem aqui depois para você ver. Está ok? Olha que lindas as nossas capas. E uma novidade das revistas do aluno. Agora, ela é totalmente colorida. Ficou chique, não é, gente? Ficou chique. Chique no último. E um detalhe, primeiros passos e firmando os passos, lembra que era aquele bloco que a gente fazia aquele caderninho? Você não vai ter mais o que recortar aqueles recadinhos. Tem a revista. já tem a revista, gente. A revista é o Primeiros Passos. Está aqui. Primeiros Passos, a gente tem uma ênfase... Você vai ver que a ênfase maior ainda é... Pode... Sempre vai ser a primeira lição, algo para a criança, a primeira página para a criança fazer, e a segunda página vai ter algo para os pais fazerem com elas. Então, não é muito essa revista. É como se fosse aquele bilhete, aquela atividade, mas aqui, link do catecismo, tem tudo aqui. Está joia. Obrigada, Everson. E, Firmando os Passos, uma revista comum, três páginas por lição, e Kids, e o Júnior também, segue aquele mesmo esquema, porém colorido. Chique, e com aqueles tópicos que eu falei. E, lembrando, MQV Júnior, gente, ele é para a criança fazer dia a dia. Então, tem um exercício, um momento devocional do domingo, da segunda, da terça, porque a gente quer desenvolver aquela questão autônoma deles. Ok? A revista do professor não é colorida. Desculpa. Mas, a gente suporta. Tendo colorida para as crianças, a gente fica feliz. Mas, algumas mudanças. Quero destacar duas. A primeira é que facilita muito a gente ter a figura do visual que vai existir. Isso é bem melhor. Você já sabe ali, porque na hora que você vai na sacola procurar, já está beleza. E, se for um cartaz que você não precisa montar, fazer coisa, você só deixa ali no canto, mas você já viu. Isso é legal. A segunda coisa é que, no firmando os passos em diante, muitas vezes, a devocional do professor vai estar no QR Code. Moleza. Você pega o seu celular, aponta a sua câmera e você vai ter um texto ali para a sua devocional. No primeiro espaço, não precisa, o texto já está na própria revista. E uma coisa importantíssima, gente, eu não sei como que é a sua, a prática aqui, mas eu vou em muitas igrejas que a prática é o aluno deixar a revista na sala. Porque fala assim, o aluno se deixar em casa ele não traz mais, ele perde. Gente, eu sei, eu sei que o menino perde mesmo, os pais às vezes não ligam, mas, gente, a revista é de casa para a igreja, da igreja para a casa. Não é para ficar. Ah, e a revista do professor? É só em casa. Viu? Esse negócio de usar a revista do professor como um amuleto da sua aula. Gente, não é. O que tem que estar na sua mão é a sua Bíblia e o seu roteiro, não a revista do professor. Ah, mas eu vou esquecer. Escreve o roteirinho, gente. Põe a colinha ali, essa colinha, não é pecado, não, essa não é pecado. Você pode fazer o seu roteirinho ali, mas eu tenho aqueles nomes ali. Não, coloca sem problema, mas não use a revista. Eu brinco que a revista do professor é tão santa que ela nem precisa vir na igreja. Ela só vem na igreja quando ela chega do correio, depois você põe na sua casa, tá bom? A revista do professor é em casa. E aqui uma dica prática, gente. Isso é lá da igreja, eu sou membro da segunda igreja presbiteriana de São Mateus no Espírito Santo, quase pontinho da Bahia. Eu estou na Ponta Grossa só esse ano. E lá nós fizemos, porque tinha esse negócio da criança perder, perder, fizemos uma mochilinha e a minha igreja, gente, é uma igreja de periferia, sem muitas condições financeiras, mas foi naquelas irmãs, Amadas que Sabem Costurar, fizemos, e tem o nome da criança e essa mochila acompanha a criança desde pequenininha. Essa menininha, Larissa, quando ela recebeu, ela estava firmando os passos. Hoje ela está quase indo para os adolescentes. Ela está no MQV Júnior, mas ano que vem ela já passa, mas é a mesma sacolinha. mas um detalhe, olha aqui o pulo do gato, minha gente, olha a dica. A gente, além de dar essa mochilinha, fizemos a campanha do gancho. Sabe o que é? Porque a mochila também perde, não é? Então, a gente ficava batalhando todas as aberturas. Gente, como é que é o gancho que vai ficar no quarto do seu filho para colocar essa sacola? Então, era o gancho especial. A gente mostrava vários tipos de ganchinho, brincava com o pessoal para você ter de uma forma organizada o seu material da Escola Dominical. Então, nessa mochila tem a revista, a bíblia e o material que ele precisar. Fica a dica. Vale muito a pena. E todo o nosso material tem recursos, o kit visual, atendendo a pedidos. Porque o pessoal fala que a sacola é muito apertada. Gente, agora ela está bem larga. Agora entra... Beleza, é tranquilo. Vocês vão ver que aqui eu deixei está com um pouquinho o cartaz, mas é só a questão de peso, porque na mala se eu colocar quatro kits desse, cada kit tem 38 pranchas. Ontem, o Everson levou a minha mala. São três andares? Dois andares? Ele saiu de lá assim. Imagina se eu trouxesse tudo. Então, está magrinho aqui, mas vocês vão ver que é mais mais fortinho. E aqui um pouco dos nossos visuais. Vocês vão ver nas oficinas também um pouco dos visuais. E, com detalhe, atenção se você tem filho ou é professor da Turminha dos Pequenininhos. Se você for no Spotify, Deezer, YouTube, iTunes, esse negócio que tem aí, você procurar Zilbinho de Paula, você pode pegar essa playlist Primeiro Espaço. São cinco músicas. A cada revista, nós queremos lançar cinco músicas que têm a ver com a revista. Porque a criançada, a música é excelente para ensinar a doutrina. Aqui a gente fala quem é Deus, o que é pecado, quem pode ser salvo. É muito joia, gente. Eu tenho um netinho de um ano e oito meses, um ano e nove. Amor da minha vida. E coisa mais bonitinha, gente, você fica assim, quem criou você... Claro que ele não fala tudo. Quem criou a ele, você foi Deus quem me criou. E vai. Gente, muito, muito massa. E só um detalhe também, o Zilbinho, que é o nosso compositor, também fez, já colocou no Spotify as músicas do Crianças Adoram a Deus. E também você pode usar na Escola Dominical e ouvir no seu carro, na sua casa. Procura Zilbinho de Paula. E, caminhando aqui para o final, uma coisa importantíssima, gente. Essa foi a maior mudança. Nossas revistas agora são semestrais. Ou seja, duas por ano. se tiver aqui um tesoureiro, dá para ver o sorriso dele, porque ele só vai comprar duas por ano. Para cada classe, duas por ano, gente. Olha que beleza essa periodicidade. Mas aí você fica, espera aí, Márcia, quantas, quer dizer que cada revista, olha, o ano tem 52, então eu vou ter que ter 26? Não. Cada revista tem 19. Aí você pensa, essa conta não fecha. 19, 19, 38. Se o ano tem 52, cadê essas 13? Seus problemas acabaram. Ao longo do ano, serão disponibilizadas gratuitamente, aos tesoureiros dando sorriso, lições para datas comemorativas e recessos escolares. Esse novo currículo, ele é para ser usado a partir de fevereiro, que é o ano letivo, queremos seguir o ano letivo. Então, você vai ter, já no final do ano, no mais tardar, no início de janeiro, lição para o recesso de carnaval. Em fevereiro, você já vai ter lição para especial para Páscoa. Em maio, você já vai ter lições, finalzinho de maio, para recesso de julho, três domingos de recesso de julho. Uma lição especial para reforma e depois lições para o final de 2024, que geralmente as igrejas, antes do Natal, já dá aquele recesso. É assim aqui? E na sua igreja? Na minha também. Então, a gente já tem lições. E já vai disponibilizar as lições de janeiro de 2025. Esse ano, 2024, nós vamos disponibilizar nove lições, mas a partir para 2025, já vamos disponibilizar as 13 lições faltantes para você ter os 52 domingos. Gente, somente dois kits, só dois kits e duas revistas por ano. Mas, só lembrando, isso aqui eu sei que vocês, alguns até já adquiriram, mas sabem que vão usar em fevereiro, mas eu quero reforçar isso. O currículo foi projetado para o semestre, para ele ser usado de uma forma paralela ao ano letivo escolar. Então, por isso que a gente só vai começar em fevereiro. Então, alguns recursos, porque a nossa revista, na lição, você vai ver lá, acessa a pasta, recursos didáticos, e você vai poder baixar um PowerPoint, vai poder baixar um exercício para as crianças fazerem, uma atividade tal. Elas não estão no site ainda. Elas só vão entrar no site no final de novembro para você usar em fevereiro. Então, aguarda. Já tem gente comprando querendo usar. Eu falo, não, gente, aguarda. Porque, se você começar a usar agora, estou falando isso até para você explicar para os outros, se alguém comentar com você. Se usar agora, depois dessas dezenove, vai dar ruim. E lembrando que a sequência do material está prevista para ser disponibilizada somente em maio, para começar em agosto. Então, é só seguir que dá tudo certo. Então, esse é o nosso Cultura Cristã Kids. e você agora já é parceiro, você já é parceira nossa. Então, contamos para que você ore, para que você também se prepare e que você divulgue. Ok? Quero deixar agora aqui se você tem alguma dúvida ou observação sobre esse material. Fale agora. isso. Bom dia. Eu sou professora do Firmão dos Passos. Antigamente, nesse currículo antigo, a gente não tinha essa revista para os pais. Era o bilhetinho. Nesse novo currículo, os pais vão ter uma revista do aluno e o professor dele. É isso? O aluno vai ter a sua revista, que eu vou pegar exatamente a Firmão dos Passos. Eu já fiz bagunça aqui. Aqui, olha. Ao invés de usar aquele caderno, mas vai ter aqui o momento de família, igual era antes. a atividade que geralmente a gente tinha ali... Tem uma atividade para ele fazer. Sempre a primeira página é uma atividade, fazer em casa. E aqui você tem para o pai ler para a criança. E vai ter atividade para fazer em família. Então, o pai vai ter condição de acompanhar tudo isso e fazer em casa com ele. Está ok? Isso. tipo uma devocional. E vai ter, por exemplo, olha, vou dar um exemplo aqui. Na primeira lição, Deus criou tudo. Aí eu vou ter aquele tópico, o que essa lição me ensina sobre Deus, me conecta a Jesus. Vou dar um exemplo. Ele é o Criador Todo-Poderoso. Me conecta a Jesus. Ele é Deus, presente na criação. É ou não é? Amém? Isso. Aí tem um momento em família. O que eu posso fazer com a criança, como filho? Olha, escreva os números de um a seis, pequenos pedaços, link com catecismo e depois mais uma atividade para a criança fazer. Então, durante a semana, ela vai ter essa condição. Beleza? A revista do primeiro espaço, a revista do primeiro espaço, ela só não vai ter uma atividade a mais. Assim como o primeiro espaço, são três páginas por lição, do primeiro espaço, são duas páginas. eu tenho uma atividade na primeira página para a criança fazer. Aqui. Aqui, no caso, é colar o algodão. E aqui, nessa segunda página, é para o pai. Aí, por exemplo, você vai ter o que essa lição me ensina sobre Deus, me conecta a Jesus, o momento em família, que é um roteiro. Olha, aí vai ter Deus criou tudo o que existe, mas no começo era tudo misturado. ou seja, é uma forma do pai saber o que foi dado, é um texto, um pouco maior do que era o bilhetinho, e depois tem atividade. Por exemplo, peça para a criança contar a história a partir da cena da página anterior, depois ela deve colorir, coloque a pedacidade do algodão. Então, vai ter. E aquela ideia, vai para casa, traz um domingo, porque isso aqui dá para a criança aquela ideia, olha, de responsabilidade, fiz minha lição, vou usar. Só um detalhe importante, já que a gente está falando de revista do aluno, para os alfabetizados, gente, é muito importante usar a revista, viu? Não é só para a criança entregar e falar, viu, professora, eu fiz, então, eu não fiz. Não é isso. Use também, em algum momento que você está dando a lição, fala para o aluno, olha, abre a sua revista, olha tal ponto. Se o aluno não usa a revista a hora nenhuma, ele não se sente estimulado. Os menores, o estímulo está muito em mostrar, você pode pegar a revista de um aluno, mostrar, olha se a atividade que ele fez, mas precisa usar a revista em sala, senão ela fica obsoleta, ou seja, para que eu tenho se eu não uso na sala? Então, só tenho em casa, beleza? Mais alguma pergunta? Sim. Como mãe, eu incentivo o meu filho, como mãe e professora, eu incentivo o meu filho a fazer a lição até uma forma de memorizar, relembrar o que ele aprendeu no domingo. Mas aí, o que eu acabo percebendo? Não tem esse retorno em sala, do professor conferir se o aluno fez, e até um incentivo para o aluno. Esse novo currículo, o professor vai ter que ajustar isso em sala, para ele meio que ver se o aluno fez, e até estimular, incentivar o aluno a manter essa constância em casa. Isso. Isso é fundamental. A criança, ela precisa entender que, quando ela leva, está sendo considerado o feito dela. E, se ela não fez, ela precisa ser estimulada, ela e a família a fazer. Então, gente, assim como é na escola secular, é essencial ter ali aquele visto do professor. Um detalhe muito importante, até vou abordar na minha oficina, mas vou falar uma coisa que em algumas igrejas, às vezes, tem poucas crianças em sala, aí fica só um professor. Não que não tenha mais, tem até mais professor, mas só fica um. Por quê? Ah, Marcia, porque é pouca criança, para que dois? Para que dois? É para isso. Também para isso. Primeiro, primeiro de tudo, gente, precisa de ter ali o professor, porque o professor é o discipulador. esse negócio do professor, ficar na sala no dia da escala dele e no dia que não é a escala. Ou falta, porque isso acontece, acredite se quiser, não acontece aqui no Guará. Mas, em outras regiões, eu dou a minha palavra que acontece. Não vem. Ou então, vem assim, ah, não, mas eu vou para a sala do pastor porque lá está muito bacana, eu preciso me alimentar. Gente, não é assim. se você tem um ministério, é para você ficar em sala de aula, entre outras coisas, para auxiliar. Então, vamos supor, eu e a Roberta somos professores da sala do Firmando os Passos. Então, nesse domingo, eu sou a responsável pela lição, mas a Roberta está ali junto, então, ela vai conferir as lições, ela vai fazer aquele bilhetinho, se está ali aquela revista que nunca é feita, quando terminar a aula, a Roberta e eu vamos atrás daquele casal ou da mãe ou do pai, vamos lá. Só um detalhe, uma dica. No meu ministério, muitas vezes, quando eu vou cobrar os pais, eu cobro, se tiver o pai na igreja, é o pai que eu cobro, não é a mãe, não. Porque o sacerdote do lar é o pai. E a gente tem marido que colocasse tudo isso nas costas da mãe. Não que a mãe é responsável também, mas parece que o pai deixa, deixa. Minha mulher que cuida, não. Então, se o pai é membro da igreja, é no pai que você tem que ir. Uma dica. Beleza? Ela colocou, vou até anotar, anota. Só um detalhe também, essa questão, não tem nada a ver com o currículo, mas, quando eu dava o culto infantil, eu era dirigente de culto infantil e eu tinha disciplina, também na escola dominical, quando eu saía, eu dispensava as crianças, mas as crianças que, por algum motivo, foram indisciplinadas ou eu precisava conversar com o pai, a criança ia comigo. Então, quando terminava a escola dominical ou o culto, se o pai visse a criança segurando, porque, geralmente, eu não tinha a mão para carregar três, quatro, então, pendurava assim na minha roupa. Então, eu ia. Então, se fosse indisciplina, de novo, eu procurava o pai, a mãe podia ou não estar perto, mas o pai era o primeiro. Então, eu chegava lá, então, eu estou lá com o menininho. Aí, eu chegava assim, Ricardo, você vai contar para o papai o que você fez. Então, é a criança que precisa se responsabilizar pela sua indisciplina. Então, ela coloca, gente, vai dar certo, 100%? Não vai, não. Vai ter pai que vai rir? Vai. Eu lembro a primeira vez que eu fui falar com o pai, que, por sinal, era presbítero da igreja. E o menino olhou para ele e riu, e ele riu para o menino. O que acontece quando tem isso, gente? Acabou. Eu era novinha, porque eu já fui nova um dia. Eu era novinha, aquele presbítero fundador da igreja. Eu, dentro, ali dentro, assim, ai, e agora? Mas, assim, gente, se a Globo me descobre, que eu, olhando para a cara, eu virei, sem presbítero. Era domingo, eu falei, amanhã é minha folga, eu tenho o dia todo. Mas nós só vamos sair daqui quando o Ricardo contar para o senhor o que aconteceu. E o senhor vai me falar qual vai ser a providência. Professores têm autoridade dada por Deus e pelo conselho, porque o conselho nomeou você. Você tem autoridade. Porque o senhor te deu. E o conselho reafirmou isso. Então, professores precisam ter isso. Não é para você ser o carrasco do pai e da mãe. Mas você precisa ter isso, mostrar para eles. Então, se o aluno nunca faz a lição, você precisa, em amor, mas em autoridade, conversar com eles. Fica plena, viu, gente? Fica plena, assim. Morrendo de medo por dentro, mas na dependência. Aqui. Aqui. O microfone. Marcia, lá na nossa igreja, eu estava até conversando com as meninas. Elas, para ficar como sugestão para as demais, às vezes, a gente não enxerga certas coisas e outro compartilha o que acontece lá, você acaba, assim, ah, é fazer também. Elas fizeram um mural, por exemplo, de sete a oito anos lá. Tem um mural com os pezinhos. Então, cada domingo, quem está lá recebe um pezinho que cola, uma figurinha, como se fosse uma figurinha. Ele vai lá e cola. Daí, a primeira, a chamada deles é essa, eles vão lá e cola o pezinho no nome dele lá. Ah, eu não faltei nenhum domingo. Ah, não, eu não vim lá, não sei o quê. Sabe? Então, já vira uma competição entre eles isso. E, quando fazem a lição, tem a estrelinha que ele vai lá e cola, dele, que ele fez a lição. A professora pega, às vezes, tem outras que pegam um carimbinho muito bem e colocam lá. Ah, mamãe, ganhei um carimbinho. Então, tem umas coisas. E eu queria dizer que a gente está procurando lá fazer um resgate da Bíblia. Entendeu? Impressa. Para as crianças trazerem a Bíblia. E para os pais incentivarem as crianças a trazerem a Bíblia, evitarem o uso de celular. Eu falo para eles que a gente tem visto cada vez mais os neuropediatras falando, gente, essa tela é péssima. E outra, eu brinco com eles, mas eles falam assim, ah, isso é contra a tecnologia. Eu falei, não sou contra a tecnologia. A palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar que ela esteja. Agora, a gente precisa ter atenção, porque, às vezes, você tem um adolescente do lado. Você está na Bíblia online, vem uma mensagem do WhatsApp, entra lá no meio. E, às vezes, dependendo do assunto, você vai clicar lá, vai olhar. Nós somos espelhos, exemplos. Quem está do lado está com o olho desse tamanho. E as crianças, da mesma forma. Então, às vezes, por exemplo, tem igreja que não faz a leitura em conjunto da palavra de Deus dentro da igreja, não tem leitura responsiva, porque cada um tem uma versão da Bíblia. Gente, a versão da igreja perpeteriana é revista atualizada. Você quer ter outra versão na sua casa, às vezes, até para dar aula lá, para ser uma linguagem mais simples para a criança entender, você usa lá, mas você tem que ter a sua versão para fazer a leitura. Quando já serve a gente ir para a igreja e não ler a palavra de Deus? Então, tem umas coisas que eu acho que a gente ainda precisa caminhar muito. Resgatar. o absurdo maior que eu ouvi, o pastor veio me dizer que a gente estava encerrando a escola dominical, devocional da escola dominical, encerrando com o Pai Nosso, porque a gente quase não faz o Pai Nosso em conjunto na igreja, o Pai Nosso é para fazer em conjunto. Teve gente que falou, está aparecendo igreja católica, rezando. Gente, desde quando o Pai Nosso é exclusivo da igreja católica? O credo. Tem gente que fala, gente, não pode ensinar o credo, não, porque fala da igreja católica. Mas, só um detalhe, gente, quando eu era professora de crianças, já há alguns anos eu parei de ser por causa de viagem. Criança tem que ter vínculo. Então, viajar demais não dá muito certo. Então, uma das coisas que eu fazia com o MQV Kids, a primeira coisa que a criança via assim que ela entrava era um pote de lápis de cor neon. todos usavam lápis de cor. A gente estava estudando as parábolas. Eles pintavam na própria Bíblia a parábola que estava sendo estudada, o texto da memorização. Então, ela chegava, era um barato. Já sabia quem ia pegar o amarelo, quem ia pegar o rosa, mas tinha que ser neon, porque, se você colocar uma cor que vai influenciar negativamente o texto, então, você usa. Isso é muito jóia. A questão de você colocar quadros, o nosso material tem o plano de frequência. Então, a gente sempre dá a ideia para fazer. E a questão da frequência, a gente tem que ter um ponto, porque, às vezes, a criança não pode vir. Então, eu sempre coloco o seguinte, vai fazer isso, tem alguma alternativa, porque, às vezes, a criança está doente ou o pai viajou, não dependeu dela. Então, a gente coloca, de alguma forma, por exemplo, nós vamos fazer uma coisa, um jardim. Então, a criança que veio coloca uma flor, mas a criança que faltou por motivo justificado, você pode colocar uma flor talvez, tipo marca d'água, uma outra cor, mas, porque, se for um concurso, às vezes, isso não depende dela. Por exemplo, se é um filho de um líder que está sempre ali, ok, mas se não é aquele pai, então, é só esse detalhe. Ou, então, a memorização de versículo. Tem criança que tem problemas seríssimos de memorização. Então, o que nós podemos... outras habilidades para que as crianças sejam valorizadas. Isso é bem bacana. Só um negócio do celular. Na minha cidade, eu sou professora dos adolescentes. Nós temos um combinado. Pode usar. Mas tem que ser... Todos eles têm que ter o mesmo aplicativo, que é o... aquela... e o version. Porque pode ser usado offline. A primeira coisa, entrou, modo avião. É modo avião e usar o aplicativo offline. Porque é muito joia, porque tem a questão das versões, não é? Gente, como é que está na NVI? É massa ter isso aqui. Mas é ali. Eu tenho que ficar vendo o aviãozinho em todo mundo. Vejo o aviãozinho e coloco também para os pais, quando estão dentro da igreja, vejo o avião. Porque, no caso do adolescente, agora a criança é bíblia de papel. É aqui, irmão. A questão da transição do material que a gente usa hoje para esse material novo, para não ter essa... Parece que um rompimento. Como é que vai ser trabalhado? Nós já temos anunciado esse material há um ano. Em setembro do ano passado, inclusive, ele deveria ter saído no início desse ano. Então, as igrejas, a ideia já, como foi anunciado há mais tempo, a igreja já faz o seu planejamento. Em termos de editora, o material antigo já está... Muitos deles nem foram reimpressos. Porque é para começar. E não tem uma ruptura muito grande no sentido dos assuntos. A diferença maior é a questão da abordagem cristo-icônica. Então, ele é mais no conteúdo. E só aquela questão da faixa etária do Kiddes e do Júnior. A transição é ok. Só complementar aqui um pouquinho. A gente tem feito, como eu comentei, esse trabalho. E o nosso objetivo é realmente avançar com esse material. A gente sabe que existem algumas questões para a gente conversar ainda internamente, até para essa questão que hoje a gente tem algumas faixas etárias. E aí, até pela proposta da nova revista, ela pode ser que descase um ano ou outro. Então, são questões que a gente ainda vai estar conversando em conselho para a gente melhor conduzir esse encaixe. Isso aí a gente escena para os próximos capítulos. Só aproveitar que a gente acabou um pouquinho mais cedo e até liberar depois o acesso se o pessoal quiser navegar aqui na mesa. Mas eu queria chamar só dois irmãos, um casalzinho querido, só para vocês poderem vê-los presencialmente e a gente mostrar até... Vai lá. Esqueci só uma coisa. Gente, nesse QR Code, você vai ter o arquivo da linha do tempo e um detalhe, eu mostrei ela montada, mas tem formas também de você... Se você quiser ir montando aos poucos. E você também tem um PDF com uma... uma amostra de cada lição, professor e aluno de cada faixa etária. Ok? Vou chamar aqui um casal querido, deixa eles chegar aqui que aí eu falo um pouco mais. Meus irmãos, Rony e Leide, por favor. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha da sua nova igreja. queridos, o pastor deu esse recado no último domingo e até para os irmãos aqui da igreja do Guaraum. Até para vocês, quem sabe, fazerem algo parecido, não é? Eu não sei, eu acredito que eu vou falar diferente. A gente, como eu disse, a gente tem desde o ano passado tentado avançar em ações mais incisivas, investindo no Ministério Infantil. E um dos nossos presbíteros na sua jornada aí pelo mundo, ele conheceu esse casal querido, é o Rony e a Leide. Eles não são brasileiros, são cubanos, mas já falam. A Leide mais, o português mais fluido. O Rony tem mais uma resistência, não é, Rony? Vamos destravar essa língua um pouquinho mais. E eles estiveram conosco aqui, foi qual mês? Fevereiro, não é? E ministraram um treinamento sobre liderança, uma bênção, uma bênção. É pena que acabou que a gente não convidou vocês, desculpa. Mas, agora eles vão estar mais pertinho, porque esses irmãos aceitaram depois do conselho orar, da gente sonhar, da gente conversar, entender toda a caminhada que Rony tem tido. E Rony já é um pastor, pastor foi formado em Cuba, já é um pastor e agora está no... Mas não foi formado na presbiteriana, agora está fazendo o seminário presbiteriano para se tornar um pastor presbiteriano. E é um pastor de criança, isso não é fácil. Então, muitos pastores pastoreiam grandes igrejas e ele ama pastorear criança. É o chamado dele, o chamado da Lady. E o conselho convidou, eles moram hoje lá em Mojimirim, São Paulo, e eles estão vindo somar aqui na nossa igreja, como um casal abençoado, que conhece, já tem uma caminhada muito grande. Vou até deixar o Rony falar só um pouquinho dessa caminhada deles, já já a gente passa ali para o coffee break. Mas a gente está investindo na nossa igreja, a gente está investindo nas nossas crianças e a gente crê que esses irmãos vêm realmente para nos ajudar nesse trabalho que a gente tem feito, que não é fácil e, com certeza, eles poderão ser bênçãos conosco. Então, eles estando mais perto aqui, para os irmãos da Igreja do Guará, quem sabe a gente faz algum evento junto, em comum, aproveitando o conhecimento, os dons, as habilidades que esses irmãos já têm. tá bom? Vou deixar eles falarem um pouquinho, sem vergonha, sem avançar. Bom dia, tem que falar espanhol? Bom dia, queridos, é uma enorme alegria para nós estar aqui. Confesso para vocês, ele fala, não tenha vergonha, mas eu tenho medo, não é vergonha. É um desafio enorme estar com vocês e servir entre vocês. Uma igreja experiente, muitos anos de ministério e agradecemos muito essa oportunidade e a confiança do Conselho para assumir essa responsabilidade. Eu me converti sendo uma criança, meus pais não eram crentes e eles eram comunistas, eu sou de Cuba. Aí eu me converti com sete anos e com doze anos falei para o senhor que eu quero ser um missionário. Os anos se passaram e trabalhei na igreja desde bem cedo, igual que a Márcia, a de adolescência, comecei a servir na igreja e tem sido um privilégio servir o senhor. Aí eu fiz o Instituto Internacional da Aliança para a Evangelização das Crianças, a PEC, no Brasil no ano de 2004 e quando eu voltei para o meu país, o Conselho Nacional me enviou para a cidade o Estado da Lei de abrir a missão lá. Trabalhamos durante dez anos, nesse tempo eu conheci ela, caçamos, tivemos os nossos dois filhos e depois recebimos o convite para dirigir o país, Cuba toda, desde a capital, somos diretor nacional da área de educação cristal e missões e servimos nesse tempo na capital do país. Todo esse tempo aconteceu o seminário, fiz licenciatura em geografia, educação e fiz mestrado em educação, servi na Honduras como missionário nos Estados Unidos por períodos menores e quando recebimos o convite para vir para o Brasil em 2018. Aí aceitamos vir em dezembro de 2018 e começou essa história dentro da igreja prefiteriana, já não mais como missionário da PEC, senão como seminarista, recomeçando uma nova etapa no Brasil, entrando num caminho novo para nós. Então, comecei no seminário prefiteriano de Campinas, depois de estar três anos embaixo da igreja prefiteriana de Mochimirim, comecei no seminário de Campinas e aí, quando pensei que tudo estava estabelecido, recebemos o convite para vir para Guaradois e isso envolve transferência da igreja, do prefiterio, do seminário. Então, todas essas conexões estão sendo feitas, graças a Deus, tudo dando positivo em cada uma delas e, se Deus permitir, depois do dia 17 de dezembro, estaremos morando aqui, congregando com vocês, convivendo com vocês e aprendendo muito com vocês. A nossa estratégia sempre de liderança em todos esses anos do ministério foi o trabalho em equipe e a gente desenvolve, tem desenvolvido isso com muita, eu não sou líder do ministério infantil, nós trabalhamos juntos para servir dentro do ministério infantil. Então, isso é uma grande oportunidade e um grande privilégio será estar com vocês. A criança vai aprender espanhol e eu vou aprender e as crianças vão aprender espanhol e eu vou aprender português. Então, será uma troca maravilhosa. E, para terminar essa parte, todos ir para o cafezinho, nós trabalhamos muito na área missionária também. Então, nesse tempo novo que vamos trabalhar com vocês, assim como fizemos em Mojimirim, temos feito em cada um dos lugares, trabalharemos juntos em projetos, projetos missionários que envolvem as crianças. Para que eles possam falar como um adolescente, como uma criança lá, num outro lado do mundo, eu quero ser um missionário desde agora e servir ao Senhor dentro do meu país agora. Então, vamos desenvolver isso com vocês aqui e para alcançar as crianças de Brasília, Goiás, Anápolis, onde o Senhor nos levar com esse projeto que eu quero ser um missionário, que outros possam escutar que eles também são chamados para essa missão grandiosa. E precisamos de vocês para estender as nossas estacas para outros lugares. Só agradecer, expressar a minha gratidão e a disposição para servir com vocês aqui e abençoar a vida das nossas crianças. Estaremos juntos. Nos abençoe. Obrigada. Obrigada. Eu acabei esquecendo de dar um aviso. A nossa líder do departamento infantil, a nossa irmã Viviane, ela não está presente no evento porque ela já tinha férias programadas e uma viagem. Então, ela, nesse momento, deve estar no ar. Por isso que ela não está aqui. Mas ela colaborou em todo o pedacinho do evento aqui. Ela colocou a mãozinha, a gente caminhou junto em toda essa programação. já aproveito que eu tive essa fala e já agradecer a todos os irmãos, não só a tia Vivi do departamento infantil, a Vivi também, nossa irmã que atua no departamento infantil, também a nossa secretária. Eu acho que não vou repetir, não vou falar o nome porque, às vezes, a gente esquece, mas agradecer a todos os irmãos que colaboraram, os irmãos ali da cozinha tão firme. Eu cheguei para eles agora e falei, vocês estão atrapalhando o evento. Eles ficaram preocupados. Falei, o cheiro está chegando lá. Então, cuidado. Queridos, vamos, então, orar. A gente já ora pelo alimento, a gente vai se dirigir aqui para o salão. A gente lancha ali, acabou, ganhamos alguns minutinhos, mas a gente lancha ali uns 20 minutinhos, eu acho que dá, para a gente não comer demais, senão almoça. A comida também está cheirando. Então, vamos orar? Bom, Deus, Pai querido, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus, por todo esse evento. Já agradecemos pelo que aconteceu e pelo que está acontecendo e pelo que ainda vai acontecer, Pai. Deus, nós oramos gratos pela vida desses irmãos que dedicaram tempo para estar aqui presente. Nós oramos para que eles estejam animados a seguir conosco ao longo desse dia. Oramos, Deus, por esse alimento que vamos consumir agora, para que esse alimento renove as nossas forças, para que ele faça bem à nossa saúde. Obrigado, Deus, porque o Senhor não tem faltado em nossa mesa. Derrama, Deus, a Tua graça sobre nós e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente pode sair por aqui mesmo, pegar essa rampinha, a gente já está direto aqui no salão. Fiquem à vontade.